Música Olá, muito obrigado por você permitir que neste momento eu chegue até você com o programa Encontro com Cristo Hoje, novamente, você vai ter uma experiência muito forte com o Espírito Santo Por isso, prepare-se Porém, a minha pergunta é Você já mandou a sua selfie vídeo através do nosso WhatsApp de no máximo 30 segundos? Jesus, mande falando porque o programa Encontro com Cristo é importante para você Ou o testemunho de uma graça Eu estarei esperando Levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Edivina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Vamos seguir firmes nessa batalha espiritual O Cerco de Jericó continua Com a presença do Padre Edmilson da Canção Nova Seja visitada pela tua graça, pela tua misericórdia Experimente, Deus, a tua presença Participe hoje às 20 horas No Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Em Itapecerica da Serra, São Paulo Ou acompanhe a transmissão ao vivo pelo Facebook Esperamos você São Máximo Confessor diz Nada pode substituir um amigo fiel Peçamos o Espírito Santo Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Certa ocasião perguntaram ao Papa João XXIII Qual era a maior necessidade da igreja E a resposta foi uma maior experiência do Espírito Santo Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma questão de opção Quando na verdade é a condição para uma vida espiritual vibrante Quando Nicodemos perguntou a Jesus o que era necessário para ser feliz Mas escutou Jesus dizendo como lemos em João 3.5 Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus Nascer de novo é ter sede de Deus É pedir a Ele a água viva do Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo tem tudo A partir desta experiência de nascer da água e do Espírito Passamos a viver uma união mais profunda com Deus Reconhecemos o seu amor e desejamos alegrá-lo A oração, a leitura da palavra deixam de ser um fardo Para se transformar em uma necessidade A participação na missa não é mais uma obrigação Mas a oportunidade de um encontro vivo com Jesus Passamos a ter um amor maior pelos outros Porque o Espírito Santo produz em nós o seu fruto E nós abandonamos as obras da carne Que tal a gente pedir agora Uma renovação do poder do Espírito Santo Recebido no batismo Deus maravilhoso Deus bendito Que o Espírito Santo recebido na graça do batismo Possa ser renovado Na vida de cada uma destas pessoas Que agora está acompanhando esta oração Para poderem viver uma vida de alegria e paz Amém Lembre-se Você está cheio do Espírito Santo Fique comigo Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso Pela grande glória de poder servir ao seu altar Porque é um privilégio Não que vem por causa de mim Mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade Corrupção Desemprego Violência Drogas Dívidas Quando o mundo parece cair ao nosso redor Quando não vemos solução Quando tudo parece ruir Precisamos colocar nossa esperança naquele que jamais nos decepciona Naquele que é capaz de organizar o caos De transformar realidades De trazer redenção Deus é maior que todos os nossos inimigos Deus é Senhor Desta nação Dessa terra de Santa Cruz Deus é por nós Quem será contra nós? Juntos podemos clamar pela nossa nação Pelo Brasil que queremos Pelo Brasil que sonhamos Se meu povo Sobre o qual foi invocado meu nome Se humilhar Se procurar minha face Para orar E se renunciar Aos seus maus caminhos Escutarei do alto do céu E sararei sua terra Venha participar do louvor Encontro com Cristo Com o tema Se meu povo me ouvir Corarei essa nação Dia 16 de setembro Das 8 às 17 horas No ginásio de esportes de Itapcirica da Serra São Paulo Presença Irmã Espudário Marília Melo E Padre Alberto Gambarini Informações pelo telefone 4667 4353 Ou pelo site encontrocomcristo.com.br Ide por todo o mundo E pregai o evangelho Esta é a visão dada por Deus Ao programa Encontro com Cristo Levar o amor dele Sarar os corações feridos E eu tenho a certeza Que isto tem acontecido em sua vida Porém Para continuar o programa Encontro com Cristo Ele precisa da sua ajuda Associe-se Com o quanto você puder A cada mês Com a sua fidelidade As bênçãos continuarão sendo derramadas Ligue de segunda À sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 114667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Escolha uma das opções E você estará colaborando com o programa Encontro com Cristo Jesus disse Eu conto com você A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão tomando remédios Ou tem parentes e amigos Nesta situação Vamos pedir Que Deus faça com que os remédios Sejam eficazes E tragam a saúde Peçamos também A intercessão De Nossa Senhora dos Prazeres Entrando em sua capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Vamos pedir a benção Da água Para que tomando com os remédios Seja fonte de cura Para a nossa vida Deus maravilhoso E Deus bendito O teu filho Jesus Cristo Prometeu Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Que esta água Receba a benção Para se tornar Um medicamento espiritual Para trazer a saúde Para os teus filhos Amém Beba um pouco Desta água E depois Vá tomando Com os seus remédios E também Dando Para os enfermos Receba agora A benção de Deus Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Derrame A benção Da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria No antigo testamento Deus escolheu Josué Para liderar Os hebreus A terra prometida Para isso Deveria conquistar A cidade de Jericó Seguindo fielmente As instruções De Deus Eles deram Sete voltas Em torno Da cidade Durante a sétima volta Ao som Da trombeta O Senhor Cumpriu Sua promessa E derrubou As muralhas De Jericó Com o livro Cerco de Jericó Padre Alberto Te conduzirá Durante sete dias De oração E te ajudará A trilhar O caminho De vitória Para que sejam Derrubadas As muralhas Que impedem As bênçãos De Deus Em sua vida Torne-se Um vencedor Adquira o livro Cerco de Jericó No site Loja Encontro Com Cristo Ponto Com Ponto Br Pelo telefone 0 Operadora 11 4667 4353 E também Nas melhores Livrarias Música 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 Venha com Cristo Sem contar Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Música Música